Olá, galerinha, bailarinas e bailarinos! Aqui quem fala é a Letícia, arte educadora do ateliê e da trilha de balé clássico lá na fábrica de cultura do Capão Redondo. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. O que vocês acham de fazer aulas de balé de um jeito totalmente diferente e divertido, hein? O que vocês me dizem? Bom, lá na fábrica, nas minhas aulas, eu uso contação de história, jogos, brincadeiras, músicas divertidas, muitos recursos pedagógicos, tudo pra você aprender a fazer balé brincando. Se interessou? Então, corre lá pro papai e pra mamãe e pede pra ele te inscrever lá no nosso site. Nossas aulas são de terça e quinta para crianças de 6 a 8 anos, das 9 ao meio-dia e também aos sábados para crianças de 6 a 12 anos, também das 9 ao meio-dia. Corre lá e faça sua inscrição. Bom, ainda não te convencia a se inscrever nas aulas? Então, corre aqui e dá uma espiadinha num trechinho de uma aula que eu deixei aqui preparado pra você. E pra aula de hoje, eu me inspirei na história de João e Maria. Acho que todo mundo já conhece essa história, né? Bom, Maria se perdeu do seu irmão João e precisamos ajudá-la a encontrá-lo. Vamos lá? Para isso, precisamos passar pelo nosso primeiro desafio, o caminho da floresta. Precisamos passar pelas flores nas pontas dos pés. Então, seguramos Maria bem firme com os braços arredondados e nas pontas dos pés, passamos pelas flores. Maria, então, continuou procurando seu irmão. Só que o João estava com muita fome e ele comeu o último pedacinho de pão que tinha no seu bolso. Então, ele não tinha mais as migalhas pra poder marcar o caminho. Foi aí que João encontrou bolas coloridas e decidiu fazer um caminho todo especial pra Maria poder encontrá-lo. Ele sabia que fazendo aquele caminho, Maria, sem dúvidas, ia encontrá-lo. E o nosso segundo desafio pra ajudar a Maria a encontrar João é passar pela amarelinha das bolas coloridas. Mas essa não é uma amarelinha comum, é uma amarelinha bem diferente. Como é que vai funcionar? Sempre que tiver uma bolinha, a gente pisa com os dois pés. E quando tiver duas bolinhas, um pé em cada bola. Tá bom? Só que pra ficar mais divertido, a gente vai fazer o quê? Vamos pulando. Certo? Vamos lá? Vamos lá? E finalmente, ao final da amarelinha de bolinhas coloridas, Maria encontra o seu irmãozinho João. E ela fica muito feliz e saltitante. Só que a nossa história não acaba por aí. Precisamos ajudá-lo a chegar até em casa, não é mesmo? Vamos para o nosso último desafio? Maria era forte e destemida, não tinha medo de nada. E foi assim, na frente, saltitando toda alegre até chegar na sua casa. Só que João, ele é o irmão mais novo. Ele é muito medroso, muito pequenininho. Então, pra ajudar ela a chegar até em casa, precisamos segurá-lo com firmeza, amor e muito afeto. E não podemos desgrudar nem um minuto os olhos de João. Para que ele possa se sentir seguro até chegar na casa dele. E a nossa pequena aula de hoje termina assim, com João e Maria chegando em casa, sã e salvos. E então, gostaram da nossa aventura de hoje? Apesar de parecer que a gente só brincou, já começamos a trabalhar vários aspectos dentro do balé clássico. Como meia ponta, saltos, primeira e segunda posições de pés, braços, a curvatura da coluna, enfim, entre outros. Se você gostou, te espera então nas aulas desse semestre. Beijos, tchau, tchau!